Começando mais uma coisa que já tava começado, vamos começar de novo que já tava começado. Que que é isso? É um carrapato? É carrapato? Precisa gemer pra isso? Essa é boa, essa é boa. Tu conhece carrapato? Eu também não, só conheço carralpa, gasolina. Essa piada é bem antiga, né? Atenção pra esse momento, é um momento sensual. Olha, olha, observa quem tá ali no celular. Dois velhos taras, não é você aqui do lado não? Acho que era, né? Acho que era. Nossa senhora. Agora eu queria saber quem tá aqui, mano. Vou te mostrar como é que eu fiquei aqui agora, segura essa. Pode mostrar? Pode. Coloca a tarja? Coloca. Coloca aqui. Coloca aqui. Trabalho. Coloca a tarja aqui, ó. Véio, que que é isso? Ah! Segura aqui, ó. Olha só. Ai, que nojo. Olha a tarja. A tarja. Vou virar pra cá a tarja. Vai lá, velho. Baixa, 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 baixa. Sobe, 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 sobe. Chega, 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 chega. Cruze! Que do... Eu vi o tamanho da tarja do velho, gente. Tá, porra, descoberto, tô quente pra caralho. Pô, tá um tipo de páreo. Solta. Atenção. Solta. Ó o que aconteceu contigo. Esse vídeo é bom. Esse vídeo é bom, hein? Ó, é bom, hein? Esse vídeo é bom. É bom, é. Ó. Sabe o cruzamento que dá um boi com uma moto? O quê? Qual? Não sei também. Qual? Ia soltar piada? Solta agora. Solta, desgrama. Solta as piadas, desgrama. Tô perguntando, menino. Eu tô perguntando, menino. Tô perguntando, menino. Oxe. Caralho, tem uma lombretta em casa. Acho que eu vou furicar na lombretta, viu? Vou furicar na lombretta. É mais fácil com a drenota. Olha. É pico. Ai, que inveja. Ai, que inveja. Vizinho sem graça, né? Atenção neste acidente. Vai, vai. Um beijo, vai, que é a lombretta. Ai, meu. É, tá bom. É o carro diretor aí, não é? Que pega no traseiro aí, não é? Não é? Olha lá, ela pega aí. É, põe aqui na castela. Está aí, na castela. Atenção, mais um. Atenção. Ó, pra você que... Esse vídeo é bom. Ó, ó, é bom. É bom. É. Olha lá, atenção no detalhe. É bom. Ele vai cair, vai cair. Não vai cair. É, bom pra pegar fora. Não se estudeu. Passa pra frente. O bom do vídeo é quando cai. Essa borracha lá. Vai cair, vai cair, vai cair. Uma hora depois. Eu tô gostando mais do pombo passando lá em cima, voando, viu? É pombo não, velho. É pombo. É, o pombo é meu, chama do que eu quero. Essa. Vai, mano. Um. Atenção, malha aos glúteos. Um. Dois. Você pode ver essas coisas. Vai passar. Maravilha. Um. Dois. Velho, tá passando um pouco. Ai, que tudo. Que tudo. Tudo. Zap, 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 zap.